Gente, olha só, vamos falar da Fórmula Truck Grande Berton Racing, que é uma equipe do nosso querido Fabrício, da Berpran, da Porto Plástico, que são patrocinadores aqui do programa Os Anos da Bola. A quarta etapa, Campo Grandense, vai mesmo ficar de fora? Você vai? Não vai, claro que não vai. Já está aberto as compras para você comprar o seu ingresso para acompanhar a Fórmula Truck que vai acontecer no final deste mês no Autódromo Orlando Moura, aqui em Campo Grande. Gente, nós já tivemos o ano passado, foi um evento maravilhoso, muitos caminhões no Creed, incrível a Fórmula Truck, nós temos uma equipe de corrida da Fórmula Truck Sul Mato Grossense, que é a galera da Berton Racing, patrocinados pela Berpran Ambiental, nosso grande parceiro, e vamos começar um quadro muito legal aqui falando de sustentabilidade. Grande Fabrício, estou te esperando aqui, Fabrício, para dar uma buzinada nesse caminhão, acelerar ele aqui, próximo do campo aqui da TV Guanadinho. Vamos colocar dentro do estúdio esse caminhão, só que cabe, não cabe, né? Mas grande, grande parceiraço. Bora fazer história, meu amigo. Obrigado.